Oi gente, começando agora mais um Santa Fé Ensina, que alegria ter vocês aí do outro lado para aprender mais uma aula incrível. Hoje nossa convidada é a Alessandra Citta. Tudo bem Alessandra? Tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui ao AT&E Encantado da Santa Fé. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Qual é o sentimento aí? Ah, é superação de uma conquista muito gostosa. A Alessandra é muito talentosa. Só faz dois anos que você trabalha com feltro? Só dois anos, fazem dois anos. Nossa, tão pouco tempo e já faz um trabalho tão bonito. Como é que você começou? Eu comecei, eu tinha saído de um trabalho meu e eu queria alguma atividade que eu pudesse acompanhar o crescimento do meu filho. Aí eu fui buscando e eu conheci o feltro, me apaixonei e estou encantada pelo feltro. Como é que você conheceu o feltro? Eu conheci o feltro numa necessidade. Eu precisei fazer uma pecinha para um kit de higiene, porque eu comecei com o MDF. Tá. Aí eu descobri que aquela pecinha era de feltro. Aí eu fui buscar no mercado onde eu achava feltro. Aí junto com isso fui buscar as marcas, né? Aí eu conheci a Santa Fé e me apaixonei. Desde então não parou mais. Não, não parei mais. E não quero parar nunca. E a Alessandra vai gravar aqui com a gente uma série de vídeos que decora e é uma peça super útil, que é um marcador de página. Isso. Olha só, aqui você utilizou um dos personagens, essa aqui é a Mamãe Coruja, um dos personagens do desenho Bubu e as Corujinhas. Isso. É um desenho lindo, um desenho incrível e que a Santa Fé junto com a Kawai tem aí os recortes. Vou apresentar para quem ainda me conhece, Alessandra. A gente já está craque aqui, né? Sim. Os personagens, ó. A Bubu, olha só que linda. Tem também aqui o Biel. Ó, que lindo. O Biel está de óculos, né? Tem também aqui a Bome. Olha a Bome, que linda. A Mamãe Coruja, que foi qual você escolheu porque você gostou do feltro estampado com os corações. Isso. O Papai Coruja tem aqui o Vovô Coruja e a Vovó Coruja, os personagens desse desenho animado que é super divertido. Esse desenho já é exibido em várias emissoras de televisão e faz um tremendo sucesso na internet também, através do YouTube. E conta a história da Bubu com os amiguinhos, com as famílias, para a gente valorizar a família. Educativo, né? É super educativo, um desenho muito bacana. E a Santa Fé tem os feltros estampados com as estampas dos personagens. Uma cor mais linda que a outra, né? Não é linda? Lindo. Dá para fazer uma combinação perfeita. E para usar para várias outras peças, né? É, demais, demais. Então vamos começar porque com esses recortes da Kauai, Alessandra, fica super fácil, não? Muito, muito prático. Não precisa cortar, não precisa... Não, e perfeito, né? É só comprar e destacar, tirar aqui da embalagem e pronto, a gente já pode trabalhar. Vamos começar então? Como é que você fez? Aqui eu peguei um dos personagens e fiz uma adaptação para que ele fosse o marcador de página. Tá. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, eu medi a pecinha. Primeiro eu vou colar. Vou fazer assim, eu vou colar primeiro que eu fico com mais exatidão. Tá. Eu vim, colei todas as pecinhas que vieram recortadas. Cola se trabalha, ó. Cola de silicone. Porque as peças, né, as partes, elas vêm separadas, né? Então facilita muito o trabalho. Porque daí você pode casear, aqui no caso você vai colar, até pela facilidade, né? Sim, e como ela tem esse recorte já pronto, a qualidade do recorte é muito boa e não tem a necessidade de casear a peça inteira, né? Então ela colada já fica linda. Ó lá. Já pensou, gente, ó, você recortar parte por parte? Ah não, dá muito trabalho. E o olhinho, então? Então. Como que faz? Essa cola aí você trocou, já? Isso, eu gosto de usar essa cola por causa do biquinho dela. Que cola é essa? Ela é a T6000, da Tecbond. Aí eu gosto de usar ela porque ela tem o biquinho e ela acaba com exatidão. Certo. Aqui no caso você então vai utilizar o papai coruja. Você escolheu aí pra fazer essa combinação. Isso. E fazer o marcador de página bem fofo. É muito bacana até pra gente estimular a criançada a leitura, que é super importante pra desenvolvimento da criatividade, né? Sim, até a leitura mais longa, né? Que aí eles conseguem marcar a página deles e voltar a leitura no dia seguinte. Exatamente. E você consegue fazer aí o marcador divertido, bonito e que também já serve como estímulo aí pra continuar a leitura, né, Alessandra? Que aí o gosto tem que se pegar de pequeno, né? É, desde pequeno mesmo. Ó lá, você já colou então. Isso, só falta essa parte aqui. Esse seria o detalhe aí da estampa, né? Porque o formato, ó, vai um encaixe aqui, né? Então, ele já tem duas partes, você consegue fazer isso. Isso, aí a medida pra fazer o... O encaixe? O marcador, o encaixe, eu pego do livro mesmo e... Eu vou colocar aqui, ó, pra trazer aqui. E ele é padrão, né? Como é que é que você calcula aí? Eu só faço a medida através do livro. Tá. Venho e recorto. E ele é padrão, né? Folha 4, é... Então, todos os livros vão... Seguindo aí, então, formando um bico mesmo, né? Isso. Só pra fazer o encaixezinho. E aqui, como a parte de trás não consegue encaixar se casear por inteira, eu corto... A deiradinha. Não precisa, né? É só pra ser uma apa aí, né? Isso. Aí ele fica assim. E eu venho e caseio a pontinha. É muito fácil, muito rápido pra fazer. Aí aqui eu já deixei um passo adiantado. Aqui eu já comecei a casear ele. Você gosta de fazer esse micro casear? Eu gosto, porque eu acho que a peça fica mais delicada, né? Verdade. Eu gosto assim, fica mais charmosa. Como é que você faz o caseado? Porque eu vi que você tem um jeito diferente de fazer caseado, né? Cada um tem o seu jeito, né? Eu acho que é prática, né? E é o jeito mesmo. Não tem uma regra. O caseado, a única coisa que nós temos que fazer é... É fazer o pontinho e passar por dentro pra que ele faça o nozinho. Você tá utilizando que linha aí? Linha de costura normal. Tá. Aí eu só pego... Eu peguei a cinza pra ornar com a cor do tecido. E a gente vai caseando. Só fazer até o final. Isso. E já tá pronto? E já tá pronto. Aí, gente, que facilidade. Uma ótima sugestão pra presente. Você pode dar o livro e o marcador junto. Isso. Não é? Legal? Aí já vem essa lembrancinha fofa, carinhosa. Também é... É, você falou. Uma ótima lembrança de aniversário. É mesmo. Né? Pra você fazer pros convidados, do seu filho, da sua filha. Realmente, tá pra criar muito. Tô terminando os pontinhos. Ó lá. Tive uma erradinha. Fácil, fácil. Você termina aí o caseado. E fica perfeito. É um acabamento, né? Aí o final do nozinho. E recorto. Aí tá prontinho. Deixa eu te mostrar agora o seu caseado perfeito lá. Pra quem tá assistindo a gente. Olha aí. O vovô coruja, todo caseado. Todo caseado não. Só essa parte caseada. Porque é a parte onde tem o vovô só. Faz o encaixe. Faz o encaixe. E aí, vou até pegar aqui como referência. Pra gente usar como marcador. Ó lá. Gostei, hein, gente? Ó que lindo que fica. Ficou fofo, né? Ah. Uma delicadeza. Fácil de fazer, hein, Alessandra? E lembrancinha mesmo. Você falou. É uma ótima ideia pra lembrancinha. Fácil de fazer. Rápido. Verdade. Gente, então pode procurar aí, olha. Na cidade, na sua região. Aonde você mora. Veja a loja mais perto. Acessando o site da Santa Fé. Onde você vai encontrar esses recortes. A coleção Bubu e as Corujinhas. Mas a gente sabe que a Kauai aí. Tem uma infinita variedade de recortes. Que facilitam e muito a nossa vida. Nem sei quantos tem. Qualquer dia a gente vai contar aqui. Certo? Ou não é agora nós vamos contar? Então você, lojista, ó. Que ainda não tem essa coleção licenciada. Que a Santa Fé lançou. Em parceria com esse desenho. Que está fazendo um grande sucesso em todo o Brasil. É um desenho nacional. É importante a gente falar isso. Já é exibido em várias emissoras. Então você, lojista, pode ter esses produtos aí na sua loja. E você que quer encontrar uma loja que venda essa coleção. Então acesse o site da Santa Fé. Certo? E uma dica bacana também é você seguir o Instagram da Santa Fé. Santa Fé Feutros. Para você aí ter acesso a uma variedade de dicas, ideias e inspirações. Para você fazer a sua arte. Viu? O Instagram da Santa Fé tem a curadoria do Luciano Amado. Ele que seleciona lá as fotos. Está fazendo um trabalho bonito. E está crescendo em seguidores. Então vale a pena você seguir também o Instagram da Santa Fé. E tem que seguir também a Lecita. É isso? Isso. Ateliê da Lecita. Meu nome é Alessandra Cita. Tem lá meus trabalhos. Como que o pessoal te acha? A Lecita. Isso. O C, como está aqui? Isso. Ateliê da Lecita. No Instagram? No Instagram, na fanpage, no Facebook. Fanpage é o quê? É a página do Facebook. Então pode seguir a Alessandra que ela é muito talentosa. Obrigada. E ela vai voltar aqui no Santa Fé Ensina para trazer mais dicas e ideias para vocês. Então se vocês curtiram, o que tem que fazer, Alessandra? Tem que clicar em curtir, né? Isso. Curtir, compartilhar para outras pessoas terem acesso também e conhecer essa coleção linda. É isso aí. A gente volta. A gente se vê logo mais. Vamos dar um tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.